Me dê um momento Pra pensar Procurar vestígios de um amor que assombra E na despedida Vendo a linha Não vou embora enquanto seu perfume está no ar É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois É o fim de tudo Mas não é o fim do mundo Vestígios de uma paixão Só indícios, casos sem solução Vestígios de uma paixão É tão lindo, seja o seu coração E sobre a duvida Você vai voltar Esse coração Despedaça Vai segurar Há uma ferida Sem cicatrizar Em meu peito Uma voz que grita Onde você está É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois É o fim de tudo Mas não é o fim do mundo Vestígios de uma paixão Só indícios, casos sem solução Vestígios de uma paixão É tão indícios, casos sem solução Vestígios de uma paixão É tão indícios, seu coração Vestígios de uma paixão Vestígios de uma paixão É tão indícios, casos sem solução Vestígios de uma paixão É tão indícios, seu coração Vestígios de uma paixão Amém.